Esse governo que aí está é fruto de um golpe que depois um presidente eleito pelo voto popular Então se tivemos que recorrer às armas não foi porque somos assassinos O que eu tenho agora? Essa alma ferida que foi se deslocando lentamente para a clandestinidade Me chamo Maria Auxiliadora Lara Barcelos Apelido Dora Dorinha Dora ou Dora Alice O que deve vir sempre na frente são os interesses da revolução O que eu via era uma mulher extremamente valente Pelo que eu ouvi de todo o processo de tortura Quando nós todos saímos e fomos para a clandestinidade foi um salto rigoroso Por pouco que a anistia pegava ela A Dora circulava, ela levava material, fazia reunião junto Mais ou menos o papel que a Dilma também exerceu naquela época Homens e mulheres torturados Militantes morrentes Torturados Essa situação de exílio não é lugar para heróis Ela ficava horrorizada Ela falava sempre Se subversão for isso Eu sou subversiva Então a casa foi cercada Metralhada Bombardeada E houve reação de nossa parte Poder judiciário Auto de qualificação interrogatório Perguntada se tem outras declarações a fazer Respondeu ativamente E declarou Eu não cometi crime algum Nem eu Nem qualquer indiciado em outra organização Eu ando tendo pesadelos Pesadelo não é sinônimo de medo E eu não vou viver com medo Santiago 20 de janeiro de 1971 Corônia 4 de abril de 1970 De maio de 1976 Meu querido papai Minha querida Lena Minha querida mamãe Um abraço apertado Dória Dória Legenda Adriana Zanotto